Música Funcionário na entorno no Ressinualo identificado, lá cumpre procedimento administrativo função pública. Funcionário na entorno no Ressinualo identificado, Ressin Equipa Conjunta, NB Composto, Ressin Comissão Anticorrupção, Comissão Função Pública, Provedoria Direitos Humanos na Inspeção Geral do Estado, Benhir Halon Inspeção, uma Comissão Nacional de Aprovisionamento e a quarta semana. Turlei Função Pública, cidadão NB Retanfier, ato lidera instituição direita, tem que mais Ressin Funcionário Público, que é o Funcionário Permanente. Comissário Função Pública, assunto disciplinar, Antônio Freitas explica, presença equipa conjunta NB, ato recolha a informação NB ligada ao quadro oficial, no cargo Cefia Sira NB assume cargo e a Comissão Nacional de Aprovisionamento de Resime Interna e a instituição refere ao LAE. Normalmente, se declara Bahámi de Ancataca, Sira termo certo roto. Se termo certo roto, a administração direita aplica termo certo roto. Também é a Comissão Função Pública Percupa, o mais um tempo, não é a Sira Bela Usoba, a Sira, não é a Sira Nia entendimento, mas bem, a cara que a coisa tem que harmonizar, condições de Sira Nessane, também. Baseado na declaração Sira Nia, o ministro delega, foi despaiso, delega a competência, não dá a atenção, direitura, baseada, nomeamos coordenador Balu, NBQ e o ministro de Finanças. Também é a Comissão Função Pública, Percupa e Tuan, também há uma corresponência da Lá Rua Onã, para o uso, vai ter a sua excelência, o ministro de Finanças, para que ele explica serviço e dano, mas bem, de facto, há milha respostas, há milha respostas, quando a carta, nomeação, carta, delegação, da competência, na delegação, nomeação, para o coordenador CIR, nós incluímos o diretor CNA. A minha conhecimento, é a Comissão Função Pública Reseta da Lá Rua, que é a carta, onde tem que mais a administração direita, a administração direita tem que mais o funcionário público, e o funcionário permanente. Nós, a gente, há 38 pessoas, não é que funcionaram 4 pessoas, 4 pessoas e a CNA, nós, o cargo todo, não é que, se o ministro, usa a minha competência, tomaca, ou de nomear, ou de nomear, ou coordenar, coordenar a atividade de serviço, como é que é Fatima Amukbani. Além de, diretor geral da Prevenção Russa e Comissão Anticorrupção, Rosário Araújo Salsina Hateten, inspeção, no dar assunto preventivo, a Ida, atubelha de sistema e a instituição público Cira e a instituição estadunidão. Normalmente, a inspeção, não é que, não é que, é, entrando, é que, vamos nos, a minha habilidade, para o sistema, e a instituição, polícia почему, também, sem serble sim, O barco, o leu em São Jouto, liga para o Estado União, mas hoje, e também para o Senado União, também, e informações para o que liga para o serviço de Rássica, também, e tem a presença, e também confirma. Confirma, ajustamos os documentos, e temos o subacirá para preparar os documentos. Não é, em São Jouto precisa, ele solicita para a função pública, não é, ele completa a análise para o serviço de Rássica, mas não é, em São Jouto. Tito Silva, GMN.